Ah, eu não acredito que eu consegui um beijo dela... Letícia? Oi, Léo. O que houve aqui? Então, esse cara aqui tava lá em cima. Roubou nossas coisas com mais um outro cara, só que o outro cara conseguiu fugir com as coisas de lá de casa. Sério? Sim, geladeira, levou tudo. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou comer o meu biscoito? Obrigado, policial. Mas, me explica uma coisa, eu não entendi muito bem. A polícia chegou a tempo, como é que foi essa coisa? A minha mãe, ela me salvou. Sério? Uhum, ela deu uma panelada na cabeça do cara. Ele desmaiou. Ah, bem feito. Obrigado, policial. Boa noite e... Letícia, vamos subir, vamos? Boa noite, gente. Muito obrigada. E eu falei pra você, a gente tem que reforçar a segurança dessa casa, colocar câmera, colocar laser, colocar tudo aqui, porque você poderia ter tomado um tiro. Isso não seria legal? Oxi. É sério? Já pensou você tomou um tiro? Ah, não quero nem pensar nisso. Ah, mas o importante é que eu tô bem. É, você tá certa. Mas, e a mamãe, ela tá bem? Uhum. Ah, ela deve tá dormindo, né? É, ela foi lá pra cima, ela queria descansar um pouco. Ah, que ótimo. Eu tô... Ai, que saudade da geladeira, gente. Eu tô começando a ficar com sono. Então, eu acho que eu vou subir, você vai pro seu quarto, eu vou pro meu, e a gente dorme. Tá bom, também vou. Tchau. Tchau. Ah, não! O que foi? Meu quadro! Ah, vixi. É sério isso? Tanta coisa pra levar, a gente vai levar logo o seu quadro preferido. Tá bom. Boa noite, Letícia. Boa noite. Que droga, meu quadro. Ah, caramba. Dormi muito bem. Eu tô muito feliz, hoje o dia tá maravilhoso. Letícia? Oi. Bom dia. Bom dia. E eu tava pensando, eu tô com muita fome, meu Deus. Eu acho que eu vou lá na cozinha comer uma coisa muito... Calma, 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 calma. O quê? O que você quer comer? Eu quero comer um biscoito bem bom. Aham. Ah. É. Ah, eu esqueci desse detalhe. Vamos fazer uma mágica? Parece. Vai. Ah, quem liga pra isso? Hoje eu estou muito feliz. Meu Deus. É o dia mais maravilhoso. Eita, eu tô feliz. Por quê? Porque eu consegui. Conseguiu? Eu consegui. Um beijo dela. Ah, mentira, cara. É sério, meu Deus. Eu consegui. Eu tava pensando em a gente ir almoçar fora. O que você acha? Vamos. Então, a gente tem que chamar a mamãe também, porque ela demora pra se arrumar. Vai chamar ela também. É. Eu acho que eu vou lá avisar ela. Vou chamar ela logo, porque senão vai atrasar tudo. Você sabe como a mamãe é, né? Então, Letícia. A mamãe já tá arrumada. A gente vai pro restaurante. E hoje eu vou pagar. Vai pagar? Vou pagar. Mas eu tô pão duro. Que só pão duro o quê? Você tá ficando doida? Eu sou bonzinho. Ah. É. Eu só não paguei da última vez, porque eu não tinha dinheiro. Quando foi que tu pagou, hein? É. Olha, faz um tempinho que eu não pago o restaurante, mas também faz um tempo que a gente não sai e tá chovendo. Ah, não. Vixe. Vamos, eu tô com fome. Tô varada, então vamos. É, vamos ter que sair na chuva mesmo. Mas eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou comprar um presente pra Isa. Alguma coisa brilhante, sabe? Um anel. Um anel? Como é que você adivinhou? Meu Deus, um anel brilhante, lindo. É, pode ser. Meu Deus, que desânimo. Mas eu acho que ela vai gostar muito. Também acho. Conheço a Isa. Então. Mãe? Mãe? Eu acho que a mamãe deve estar passando maquiagem. Vamos logo. Nossa, a mamãe é muito apressada. Deve estar com fome, né? Ela já foi lá dentro? Já. Nossa senhora. Ah, não. O que foi? Quando a mamãe fica com fome, ela fica com muita raiva. Vambora. Vamos logo. Meu Deus. Ela já pegou uma cadeira. Caramba. Tomara que ela não esteja com muita fome. Tá faltando alguém aqui. Você acha? Eu tenho certeza. É, mas eu acho que ela não teria vindo. Eu acho que ela não ia querer vir. Hum, eu não sei. Podia ter chamado. É, mas agora já era. Lembra do dia que você fez xixi nas calças na escola? Na frente de todo mundo. Esse dia foi muito engraçado, mas foi constrangedor pra mim. Opa. A campainha? A campainha. Quem será? Não sei. Vem aí. Você estava esperando alguma visita? Eu não. Não que eu saiba. Papai? Papai? O que você está fazendo aqui? Quem é? Essa daqui é a nova irmãzinha de vocês. Essa é a nossa irmãzinha. Que coisa fofa. Que coisa mais linda. Meu Deus. Nossa irmãzinha é muito fofa. Pai. Ela é muito fofinha. Caramba. Que coisa fofa. Que coisa mais linda. Olha só. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Hã, 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 hã.